Onde tem você voando o céu? Onde tem você voando o céu? Onde tem você voando o céu? E lembrei que o nosso amor não tem fronteira Porque quando se gosta a gente quer de qualquer maneira Com o Paraná cobre o céu E eu pensei que fosse miseria Mas com você tudo fica mais fácil Como era de se esperar Mas agora abriu as ás pra voar Eu vou onde eu quiser Eu vou te procurar, amigo E vou te procurar, amigo E vou ficar contigo Onde tem você voando o céu? E o dia então escureceu E de repente você desapareceu Mas o meu coração e o céu E esse amor que não se esqueceu E novamente você me apanheceu E novamente você me apanheceu E novamente você me apanheceu Mas agora abriu as ás pra voar Eu vou onde eu quiser Eu vou te procurar, amigo E vou ficar contigo Onde tem você voando o céu? Mas agora abriu as ás pra voar Eu vou onde eu quiser Eu vou te procurar, amigo E vou ficar contigo Onde tem você voando o céu? Onde tem você voando o céu? Onde tem você voando o céu? Onde tem você voando o céu?